Música O ex-deputado federal David Miranda recebeu uma homenagem póstuma da Alerj. O evento realizado no plenário do Palácio Tiradentes recebeu amigos e familiares para prestigiar a memória do ex-parlamentar. David Miranda morreu em maio de 2023, às vésperas de completar 38 anos de idade. Após ficar nove meses internado no hospital para tratar de uma infecção gastrointestinal, que evoluiu para um quadro de septicemia, uma infecção generalizada. Tido como um exemplo de vida e de superação, David Miranda foi e ainda é considerado uma inspiração para jovens periféricos. Nascido na favela do Jacarezinho, ficou órfão aos cinco anos de idade quando perdeu a mãe. Foi criado por uma tia, amiga da comunidade, e desde então passou a lutar contra todas as adversidades impostas pela vida. Se formou jornalista, especialista em marketing e, em 2016, foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro. Assumiu o cargo como o primeiro homem gay. Suas principais pautas foram a luta contra a desigualdade social, contra o preconceito e, principalmente, a favor da diversidade. Em 2019, assume uma vaga na Câmara Federal após renúncia do então deputado Jean Wyllys. Conhecido por seu ativismo, David chegou a ser eleito pela revista Time, um dos dez líderes da próxima geração. A comenda foi recebida por seus três filhos e seu ex-marido, o jornalista Glenn Greenwald, que relembrou a trajetória de vida e o legado deixado pelo ex-companheiro. O David tinha um grande impacto nos vidas das pessoas, nas comunidades das pessoas. E, para mim, é uma coisa mais importante. O David tinha muitas coisas que formavam na identidade dele. Mas, em cima de tudo, é a origem do David na infância, que ele cresceu numa favela como orfão e morava o vidro todo em Jacarezinho. Então, essa experiência estava no sangue e ossos do David. Tem muitos políticos que falam bem da pobreza, da sua igualdade. Mas, isso faz uma parte crucial do David dentro do corpo, da mente do David. E, por causa disso, a causa, em cima de tudo, para ele foi criar oportunidades que todo mundo merece nas comunidades que criou ele. E isso foi a causa da vida dele no trabalho. A medalha Tiradentes é a maior honraria concedida pelo Parlamento Fluminense. A autora da homenagem, a deputada Marta Rocha, elencou os atributos e qualidades de David Miranda, que foi seu colega de partido após deixar o PSOL e se filiar ao PDD. Eu acho que contar a história do David, lembrar a memória do David, é lembrar a memória de uma pessoa que retribuiu tudo aquilo que ele conquistou à sua comunidade. Ele tem projetos na comunidade do Jacarezinho, onde ele nasceu. E ele foi um parlamentar que lutou contra a desigualdade social, contra as injustiças, contra a intolerância religiosa, contra o preconceito. E eu acho que a gente tem que reverenciar a memória dessa pessoa tão especial que foi David Miranda, que com certeza merece a medalha Tiradentes, que é o reconhecimento do povo do Estado do Rio de Janeiro.